Era noite do dia 12 e madrugada do dia 13 de maio quando o terreiro de Candomblé, coordenado pela mãe Vera, foi alvo de violência Segundo ela, era por volta de 9h30 da noite quando se escutou um barulho forte neste portão Abrimos a porta, um fala, outro fala, acendemos a luz da rua, não vimos ninguém Até aí tudo bem, o portão ficou com dificuldade de abrir A menina disse pra lá, amanhã conserta, algum bêbado, quem sabe ou alguém que vinha correndo da polícia, deixa pra lá Ela lembra que às 4h da madrugada, os vândalos voltaram novamente derrubando o portão e destruindo tudo o que tinha na entrada Nos acordamos com o susto dos pratos do tempo arriado tudo no chão A bagunça foi grande, quem derrubou ainda se cortou Depois daquele ato de intolerância religiosa A mãe Vera e outras lideranças religiosas de matriz africana resolveram se encontrar com o presidente do Tribunal de Justiça a fim de pedir apoio para iniciativas em defesa da liberdade de culto O encontro aconteceu nesta segunda-feira Tutimé Zairan ouviu atentamente o relato de mãe Vera Assim como as reivindicações dos outros líderes que estavam presentes O presidente do Tribunal de Justiça sugeriu várias ações que foram bem aceitas por todos Saiu uma sugestão também muito interessante de regularização fundiária dos terreiros de Condomblé para dar mais segurança jurídica às pessoas Há uma outra sugestão de transformação desses espaços em centros de mediação comunitária E há uma sugestão de criação de uma delegacia de polícia Para receber queixas dessas populações vulneráveis Ofertar a essa população, sobretudo as lideranças religiosas É uma espécie de dispositivo para acionar a polícia de imediato Avisando-a para caso de intolerância, de agressão O presidente da OAB, Nivaldo Barbosa, esteve presente e declarou total apoio às ações Um dos projetos consiste em um grande seminário Em que várias matrizes religiosas poderão participar Em um momento de diálogo, de aproximação Para acabar com essa intolerância, com essa disputa Enfim, também uma cartilha que poderá ser construída em conjunto Para levar à sociedade o conhecimento sobre as religiões como um todo Sobre a necessidade de respeitar cada religião Para a mãe Vera e todos os representantes dos terreiros A reunião foi importante e decisiva Foi mais do que a gente esperava A gente esperava só ele ouvir e escrever Não, ele ouviu e tomou várias decisões E a gente agora tem por quem gritar Por quem pedir socorro Entendeu? Porque socorro a gente já vai levando daqui A gente não quer ser tolerado, a gente quer ser respeitado Eu acho que o grande lema dessa reunião foi esse O respeito Então que esse respeito se perpetue Inclusive com as leis que nós já temos O lugar é o que nós temos Obrigado.